Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 29 de maio, quarta-feira, e o gigante açude Castanhão nas últimas 24 horas diminuiu 1 cm, está na cota 92 no centímetro 58. Já quero mandar um abraço a todos os inscritos no canal desde Viana, o percentual hoje está com 36,36%, isso corresponde 2.436.000.000 de metros cúbicos. Hoje já temos registro de chuvas em Paracuru, 82 milímetros, Fortaleza, 35 milímetros, São Gonçalves do Amarante, 26 milímetros, Santana do Acaraú, 25 milímetros, Pacajus, 24 milímetros, graças a Deus, chuva na região do litoral do estado do Ceará, então só agradecer a Deus. Chegou a hora pessoal, chegou a hora do alô, um abraço aí, cada dia a gente vai colocando um inscrito novo, manda o seu áudio para a gente que a gente adiciona aqui no canal. Eu me chamo Alisson, mais conhecido popularmente como Lisson, daqui de Tabuleiro do Norte, Ceará. Aí quero mandar um alô aí para meu pai, Valdir, minha mãe, Gilza, minha esposa, Anikele, minha filha, Emily, meu irmão, Alex, meu sogro, José Leudo, minha sogra, Francisca, da Xaga. Aí eu mando um alô aí para meu amigo, Tibela, e um alô para Francis Leudo, meu cumpade, e um alô para o meu amigo, Alenildo, meu outro cumpade também. E um alô aí para a galera toda aí de Tabuleiro do Norte, Ceará. Valeu pessoal.